Eu vou atumir o lugar de gravar. Eu vou atumir o lugar de gravar. Eu vou atumir o lugar. Eu vou atumir o lugar de gravar. Eu vou atumir o lugar. Eu vou atumir o lugar de gravar. Eu vou atumir o lugar de gravar. Eu vou atumir o lugar de gravar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.